Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes no plenário, Maria Amélia Dudi, Paulinos Porte, Romir do Parque Meia Lua, Rogério Timóteo, Paulinos Condutores e Edgar Sasaki. Temos número suficiente para reiniciarmos uma sessão, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo projeto. Discussão única do PLL número 073, barra 2021. Projeto de Lei do Legislativo, com emendas. Autoria, vereadora Maria Amélia. Assunto, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas e da Outras Providências. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos. É com grande alegria que quero cumprimentar também o Albert e a Denise, representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente, o qual também puderam contribuir para que esse projeto pudesse vir para esta casa. E, para mim, é uma alegria imensa, porque nós já colocamos o primeiro projeto sobre o combate às queimadas, e que também foi apontado pelo Ministério Público, que Jacareí ainda não tinha esse projeto. Então, juntamente com o Meio Ambiente, eu pude colocar o projeto no início do ano. E agora a gente vem com o segundo projeto, que é o projeto que vai fazer a conscientização sobre a prevenção e combate às queimadas urbanas. Eu vou ler um pouquinho sobre isso. Então, eu quero que você que está nos assistindo, divulgue, para que as pessoas não façam mais queimadas na porta de casa ou na churrasqueira, utilizando, queimando papel, e que a gente possa fazer um trabalho bem bacana na nossa cidade, desse combate às queimadas urbanas. Então, no seu artigo primeiro, fica instituído no município de Jacareí, a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, da Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999, Lei da Educação Ambiental. E da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais. Eu vou pedir aos técnicos que coloquem para mim já a defesa do projeto, que é um projeto de lei com o número 073, de 2021. Os objetivos agora, pode pôr o próximo. Qual o objetivo desse projeto? É trazer à população de Jacareí a realidade enfrentada pelo munícipe, ações estruturadas para conscientização, prevenção, combate à prática de queimadas urbanas, procedimentos informativos e educacionais sobre causas, consequências e modo de evitá-las. Próximo. Contará com seminários e palestras, com convite aberto a toda a população, e nessas ocasiões serão abordados os trabalhos desenvolvidos pelo município e os resultados alcançados e as metas para o ano seguinte. A semana acontecerá todos os anos, na segunda quinzena do mês de maio. Então, é um projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso gabinete. Eu quero ler aqui a justificativa e pedir o voto favorável dos nobres pares. Nobres pares. Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta Augusta Casa o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas e da Outras Providências. O objetivo da lei é conscientizar a população quanto ao perigo e ao prejuízo que as queimadas causam ao município. Destacamos os graves prejuízos na prática de queimadas, muito utilizada para a limpeza de terrenos nas zonas urbanas e rurais, quintais e terrenos baldios, e que causam danos ao meio ambiente, poluem o ar e causam problemas respiratórios na população, decorrentes da fumaça e da foligem resultantes de combustão dos materiais. Há também prejuízos inestimáveis para a fauna e para a flora. Nesta semana, realizar-se-ão palestras, seminários com convite aberto a toda a população, enfocando-se à evolução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito municipal e os resultados alcançados, bem como as metas propostas para os próximos anos. Consideramos a grande relevância a realização de tais medidas com o objetivo principal de minimizar o ateamento de fogo e a degradação ambiental causada pelos incêndios. Com a chegada da época da estiagem, a tendência é de que o número de focos aumente e o que precisa ser combatido com conscientização e colaboração da população. Com a conscientização, também podemos evitar um dos efeitos colaterais das queimadas, o uso de água tratada na limpeza das foligens nas residências. Além disso, há o risco de propagação do fogo para propriedades vizinhas, com consequências que podem tornar catóstroficas. Sendo assim, e pelas razões aqui apresentadas, por se tratar de matéria de interesse coletivo, é que pedimos a apreciação dos nobres Eds, esperando merecer o apoio dos ilustres pares para a aprovação desse projeto. Então, é um projeto ao qual, como eu disse lá na defesa do projeto sobre as queimadas, o quanto isso incomoda as pessoas. E hoje, com também o furto dos cabos de energia, onde eles, para a retirada desse cobre que existe dentro dos cabos, é ateado fogo nesses cabos, que causam aquela combustão horrorosa, aquela fumaça realmente tóxica, que faz tanto mal para a saúde. E isso vem ocorrendo em bairros, na zona urbana, que traz um prejuízo danado, tanto para a saúde, como para o meio ambiente. Então, eu peço a atenção de todos, conto com o voto favorável, e agradeço pela parceria junto ao meio ambiente, hoje aqui representada pela Denise e pelo Albert. Quero agradecer a Carolina Xavier também, que pôde contribuir, o Enio, a Claude, todos que puderam dar sua contribuição para que este projeto pudesse vir para casa e que vocês pudessem apreciar e que a gente possa levar por meio da educação, juntamente com um trabalho com as crianças, assim como a mobilidade faz o trabalho de trânsito, que o trabalho do meio ambiente seja também levado para as escolas e por meio dessa semana de conscientização. Então, eu agradeço a atenção de todos e conto com o voto favorável. O projeto está em discussão. Boa tarde, Denise. Nem vi que era você que estava aí. Tudo bem com vocês dois? Gente, olha, Maria Emília, vereadora, parabéns pela propositura. E eu acho incrível, a gente tem que fazer conscientização contra queimadas. Que pena que a gente tem que fazer conscientização contra tantas coisas que as pessoas já deveriam saber o perigo que é. Então, é conscientização contra abandono de animais, é conscientização contra maus tratos a idosos, crianças, problemas que realmente não deveriam existir. Então, às vezes eu estou viajando, eu vejo pessoas dirigindo e jogam a bituca de cigarro pela janela. Sabe que aquela pessoa que está fumando, ela não pensa que aquela brasa pode cair no mato seco e causar uma queimada? Balões, outro dia eu vi balões, eles vêm de longe, de outra cidade. Aqui não é um perigo. Se eu não me engano, foi aqui em Jacarí que aconteceu a queda de um balão que eu vi num bairro, em São José. Gente, pelo amor de Deus, isso é crime, balão é crime. E pior que você vê quem solta balão é marmanjo. Eles têm todo um grupo formado. Em São Paulo, quando eu morava lá, da janela do edifício, você via milhares de balões sendo soltos, porque lá existem grupos. Então, mesmo sabendo que é crime, as pessoas continuam soltando balão. Soltam fogos ainda, diminuiu. Mas nós sabemos que os fogos de artifício também estão proibidos. E mesmo assim, tem sempre um que solta fogos de artifício. O cara sabe que é proibido e faz. Fogueiras também. As pessoas fazem fogueiras, não apagam direito, fica ali uma brasa e acaba pegando fogo naquele local. Outro dia, eu estava indo para Santa Branca, passei por uma experiência, tinha chamas. Eu não sei se era a minha assessora Simone que estava comigo, era alguma assessora, eu estava indo na Pet Valley. E tinha uma mata ali pegando fogo e estava quase atingindo a rede de alta tensão. Eu avisei os bombeiros e, na realidade, eu nem sei se eles foram até o local. Mas é um perigo isso. Principalmente porque também afeta as pessoas que têm problema respiratório. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica e esse problema de fumaça faz mal. Aí o que acontece? Eu vi que foi citado aqui também, ele pode influenciar também no atendimento. Nos hospitais, na UPA, na Santa Casa. E acaba prejudicando todo um atendimento que era para ser comum em um determinado dia, por causa de uma queimada, acaba se tornando intolerante às filas por causa de problemas respiratórios. Então, gente, isso é uma questão de respeito com relação ao meio ambiente. Acaba com a saúde das pessoas, faz uma queimada que destrói o meio ambiente e nesse meio ambiente acaba matando anfíbios rápidos que não conseguem se locomover e animais de maior porte também que acabam conseguindo não se locomover com rapidez e acabam queimados. Acho que todo mundo assiste na televisão a tristeza que é as queimadas que tem nos outros estados, que são queimadas grandes no Pantanal e em outros lugares, a quantidade de animais que são afetados pelas queimadas. Animais que não são rápidos e é uma judiação que acontece. Então, gente, eu acho que esse projeto veio a calhar. Eu estou tentando, eu estou falando aqui, mas estou tentando lembrar de mais coisas. E uma coisa bem comum para a dona de casa, que ódio quando eu lavei toda a minha roupa, todo o meu quintal e vem aquela porcaria de faísca sujar as roupas que estão no varal e sujar o quintal que eu já limpei. Aí você vai varrer, se tem alguma parte molhada, você varre aquele negócio com aquele risco preto, que é uma beleza, você tem que lavar tudo de novo. Mas esse é o menor. Isso aí não é nada comparado ao que causa ao meio ambiente, às pessoas que são alérgicas, com problemas respiratórios e a matança de animais que acontece com as queimadas. Então, por favor, mais vergonha na cara, porque eu acho que essa é uma conscientização que nem precisaria fazer. Tantos projetos que a gente tem que fazer por causa de conscientização das pessoas que já deveriam nascer sabendo, porque isso também é o respeito ao próximo, porque ninguém é obrigado a respirar a fumaça que você está produzindo ali. Está bom? Ah, observação. Só para encerrar. Outro dia eu recebi, Denise, uma reclamação do LEV. Estavam fazendo queimada dentro do LEV. Os próprios funcionários. Então, eu comuniquei lá no nosso grupo, acho que os vereadores viram, e foi tomada as providências. Então, se faça uma conscientização também, eu tenho certeza que a partir desse momento já foi tomada as providências, para que eles próprios não venham mais fazer esse tipo de queimada. Porque pode queimar outro material mais perigoso ainda para o ser humano, borracha, essas coisas que são mais tóxicas. Tá bom, gente? Então, por favor, não as queimadas. Projeto continua a discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da reunião do número um. Boa tarde a todos, presidente Paulinho, novos colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na TV Câmara, nos assistem aqui pela TV Câmara, pela internet, pela TV. Bom, queria começar aqui, parabenizando pela propositura desse projeto. A gente vê, durante, principalmente, nas épocas da seca, onde o ar é mais seco, onde a gente vê mais queimadas, a gente vê, principalmente, crianças, idosos aí, com problemas respiratórios, que ajudam, Valmir, lotar os prontos atendimentos da nossa cidade aí, que já estão tão saturados. A queimada, ela diminui muito a qualidade de vida das pessoas. A gente vê quantas crianças, Sazaki, o Sazaki é um homem do campo aí, quantas pessoas somem, sofrem com essas queimadas aí indiscriminadas. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, conscientizar as pessoas, para que elas, fazer políticas, para que a gente conscientize as pessoas dos problemas, dos malefícios que traz a saúde, essas queimadas. Então, quero adiantar aqui, que seria favorável a aprovação desse projeto. Sr. Presidente, vou falar daqui mesmo. Vou falar daqui mesmo. É de grande importância, sim, esse projeto. A gente sabe, principalmente a gente que mora ali no Meia Lua, que tem uma área grande ali, aberta de mata, e sempre quando vai renovar o capim, eles fazem uma queimada no capim, para nascer capim novo. Então, sempre a gente está de olho nisso daí, e chamando. Às vezes, também, a gente aproveitando esse projeto, e dizer também para os representantes maiores da casa que vão ter um contato mais direto com o governador do Estado, para que o governador do Estado, eleito, que vai assumir em 2023, para que possa também vir um recurso e uns olhos diferentes para a nossa corporação do bombeiro, que está praticamente aí, escape do atendimento mais rápido. E também pensar numa corporação e do bombeiro, para o lado aqui de São João, para atender essa região, com mais rapidez também nas queimadas, e evitando também aí o transtorno da fumaça e do mal que vai fazer a população. Mas eu acho que tem que ter um olhar diferente aí, cobrando do poder do Estado, esse olhar diferente, porque tudo que vai falar de bombeiro, tem que vir o caminhão-bomba, tem que vir lá de São José, Taubaté, para socorrer aqui, às vezes, o incêndio Nilma Mata. O projeto continua a discussão. Boa tarde a todos. Gostaria também de falar sobre esse projeto. E a gente, Maria Amélia, você elaborou um projeto certo aí, para a população da cidade de Acaraí. Mas eu estou preocupado é com a Retão da Morte ao lado do Parque Minha Lua. Por que chama Retão da Morte? Porque eu acho que em 1980, ali, pegou fogo nos carros e matou muita gente. Só que, de vez em quando, passa as matérias, mas não fala. E a CCR Nova Dutra, quando estava a CCR Nova Dutra, ele limpava. Agora ela não limpa mais. o Matagal está enorme naquele local lá. Da divisa de São José até a pedagem, ninguém limpa mais. Só limpa quatro metros, assim, da Dutra, e larga, larga, está lá. Eu quero ver o tempo da seca, Deus o livre, pegar fogo naquilo lá, ou alguém passar, não sei, né, jogar uma ponta de cigarro, pegar fogo, como é que eles vão fazer? A minha preocupação é essa também. E também eu ando muito para a cidade de Jacareí, eu vejo mesmo aí, muitos locais, que até mesmo, aqui em Jacareí, não é que jogam cigarro, eles colocam fogo para o pasto depois, sair bem verdinho o pasto para o gado comer. Isso aí é um absurdo, não pode fazer isso, mas aqui no Jacareí acontece. Você pega o lado do pagador de Andrade, quando está seco aqui lá, quem passa que joga a coisa lá? Se pega fogo lá no alto do pasto, ninguém passa com o carro lá, e o fogo permanece naquele local. E aí bombeiro nenhum vai conseguir apagar aquele fogo, porque é muita terra que se queima ali no lado do pagador de Andrade. Mas a minha preocupação aqui seria mesmo, é onde que fica ao lado do Parque Malu, que se chama Retão da Morte. Foi impilidado por Retão da Morte, porque ali já morreu muita gente, eu acho que foi em 1978, se não me engano. Passa todas as matérias que eu vejo no Fantástico, na Rede Globo, só que não passa o Retão da Morte. Não sei por que não passa, deveria passar, não é o Retão da Morte. Então já fiz ofício, já mandei para, não é essa Serra Nova Duta agora, é outra concessionária, diz que ia endireitar a cidade de Jacareí, não endireitou, foi nada na beira da duta, não estou vendo, fez nada, já faz mais de ano que foi feito o contrato. O contrato era para a praca da cidade de Jacareí não pagar a pedagem, eles pagam até agora, não retirou nada, fizeram de, pagando a praca, mas pelo menos, limpa ao lado da Dutra, no Retão da Morte, do Parque Minha Lua. Vocês, vereadores, que eu estou falando aqui, vocês, munícipe, passa lá e vê a situação que está lá. É incrível, é alto o mato e o povo está preocupado com isso. Por isto, Maria Amélia, o projeto é de você, eu vou votar favorável esse projeto. Projeto continua a discussão. Boa tarde a todos, quero aqui inicialmente cumprimentar a autora desse projeto, a vereadora Maria Amélia, cumprimentar os demais vereadores que estão discutindo esse tema tão importante, um tema que eu tenho trazido desde o início do ano passado para essa casa, até porque é complexo, ele envolve três operações, eu costumo dizer, e nós aqui tivemos a oportunidade de aprender bastante com audiências públicas, com técnicos vindo até aqui, falando sobre saneamento, sobre barragens, sobre deslizamentos de terra. Então, eu sou autor da lei 6.390, que nós votamos no ano passado, para que a gente tenha um plano municipal de contingência e prevenção de desastres naturais mais aprimorado, para que a sociedade saiba aquilo que vai ser feito. Quero pegar o gancho também, fazendo uma ligação com a legislação que nós vamos votar em primeiro turno agora, que é o orçamento municipal, porque isso tem uma relação direta. A gente sabe das dificuldades do município e sabemos que há necessidade de um planejamento melhor para a gente conter desastres naturais. E quando eu falo das três operações, é porque dentro do plano da Defesa Civil, do plano municipal, que tem na União, através do plano nacional, no Estado, o plano estadual e aqui, o plano municipal, nós temos a operação verão, que agora a gente vai enfrentar com alagamentos e enchentes, nós temos a operação barragens, nós temos três barragens aqui e é um grande exercício para todos nós, principalmente para a Secretaria de Segurança, fazer um detalhamento dessa operação barragem, é muito difícil, temos que identificar a quantidade de moradores, o perfil desse morador, se nós temos pessoas com deficiência, quantos idosos, quantas crianças, numa emergência, tudo isso precisa ser pontuado, e temos a operação Estiagem, que tem relação direta com o projeto da vereadora Maria Amélia, porque nós estamos falando de queimadas, na operação Estiagem, é um esforço muito grande das polícias ambientais, daqui da Secretaria de Segurança, para a gente conter essas queimadas, então, quando a gente traz aqui novamente uma oportunidade para reforçar o compromisso do Parlamento com a contenção dos desastres naturais, é algo que vem preservar as nossas vidas, preservar o meio ambiente, e salvaguardar também as futuras gerações, então, reforço aqui o meu compromisso, vereadora Maria Amélia, e quero concluir dizendo que no artigo 1º, quando a vossa senhoria propõe a semana de conscientização, prevenção, combate à prática de queimadas urbanas, que a gente possa fazer isso na mesma semana, no final, geralmente no final do ano, quando a gente vai discutir aqui o plano municipal de prevenção de desastres naturais, eu acho que seria bem interessante a gente, na mesma semana, vereador Abner, poder fazer tudo isso, porque fica fresco na cabeça da gente, a gente acaba aprendendo com demais vereadores, com técnicos que aqui virão, então, fica como sugestão, vereadora. Pois é. Na verdade, a proposta de colocar no final do primeiro semestre é para realmente para quando chegar a estiagem, isso seja trabalhado nas escolas também, então, por isso, a ideia é no início, mas, obviamente, se a gente fizer o convite para o meio ambiente, eles com certeza toparão de vir até aqui e fazer esse trabalho também no final do ano. Mas, assim, eu sempre falo aqui que a gente não é dono da verdade absoluta e a gente não pode jamais, né, ser vaidoso ao ponto de não ouvir o colega. Esse é um exemplo, a senhora está colocando alguns pontos que eu confesso que são mais substanciais do que a minha colocação, então, de fato, acho que no primeiro semestre fica melhor, porque o tema estará ligado com esse período que a gente vai enfrentar aí, principalmente, né, vereador Degar Sazak, na zona rural, né? Isso é muito complicado na zona rural, então, parabéns, mas, pois não. Eu queria até utilizar um pouquinho da sua fala para dizer que é na rural, é bastante complicado, mas, na questão da região urbana, isso tem incomodado muito, até, assim, as nossas amigas, os nossos amigos que costumam fazer a varrição do seu próprio resíduo de árvore e coloca aquele, como, para não juntar e colocar num saquinho, né, ele junta e coloca o fogo, isso é prejudicial, é esse tipo de queimada que a gente quer mostrar para as pessoas também que não pode acontecer, né, porque isso acaba causando danos na saúde dos vizinhos, então é um trabalho em conjunto realmente para que, principalmente na área urbana, isso não aconteça. Por isso que o debate é sempre importante, esse momento das discussões aqui é rico, quando a senhora faz essa colocação, me vem à mente o núcleo de educação ambiental, o Néa, e eu faço sempre uma crítica aqui construtiva, que eu acho que a gente pode mais, eu acho que o núcleo de educação ambiental pode, talvez, levar outras práticas a essas pessoas, que mesmo estando na área urbana, tem isso como cultura, então, que a gente possa, através da Secretaria de Meio Ambiente, ampliar esse programa. E eu citei aqui o prejuízo às pessoas, inclusive com problemas respiratórios, e isso tem muito, né, vereador Rodrigo Salomão, com as crianças, que têm problemas respiratórios, mas, vereadora Sônia, sabe que os animais são prejudicados, muito prejudicados, e a gente não tem nem como mensurar o tamanho do prejuízo com esses animais, né, porque a área rural de Jacareí é gigantesca, nós temos mais área rural do que urbana, aproximadamente área urbanizada, em torno de 37%, que me vem à mente agora de registro. Mas agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema, da gente poder ampliar o debate, e fico sempre à disposição. Parabéns. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, novos pares, quero comentar aqui a Denise e também a todos que nos assistem. Também gostaria de estar contribuindo com o projeto e dizer que quando você queima alguma coisa, tem que se saber o que ela pode provocar. Quando você queima um plástico, por exemplo, você pode emitir substâncias como dioxinas, que são cancerígenos. Assim como você pode também queimar, por exemplo, um morão de cerca tratada, também vai emitir substâncias que são prejudiciais ao ser humano. Ocorrem casos muitas vezes das pessoas aproveitarem do morão de seca queimar para fazer churrasco e a pessoa morrer por causa disso aí. Então, são substâncias que são muitas vezes utilizadas para fazer com que a madeira ela não seja atacada por plagas que sejam cupins ou mesmo fungos, no caso. Então, se utiliza muitas vezes desses artifícios para se fazer o tratamento das madeiras. Assim como quando você queima um pneu, você vai emitir também substâncias que realmente são prejudiciais à saúde das pessoas. normalmente a fumaça branca é uma fumaça muito prejudicial. Por quê? Normalmente o branco é por causa do vapor da água. Mas quando você vê uma fumaça preta, por exemplo, quando você queima um pneu e sai aquela fumaça preta, com certeza ela será muito prejudicial à saúde das pessoas. Então, tudo isso, viu Maria Amélia, é super importante discutir nessa semana, para as pessoas entenderem que não é apenas se livrar de um problema queimando, mas sim os problemas que podem causar nas pessoas. As pessoas, com certeza, que têm problema de renite e algum tipo de alergias, serão prejudicadas pelas fumaças. Mas as pessoas normais também, aspirando aí substâncias que são cancerígenas, por exemplo, é muito prejudicial. Então, as pessoas têm que entender que não é esse o caminho. Outra, as pessoas que queimam aqueles fios de cobre para tirar o cobre dos fios, têm que realmente denunciar, porque aquilo também, além de ser roubado, um produto roubado muitas vezes, também prejudica as pessoas também. Então, Maria Amélia, parabéns pelo seu projeto, dessa semana de conscientização e você pode contar com meu voto favoravelmente, para que realmente possamos fazer esse trabalho para a nossa cidade, para que as pessoas não tenham problemas aí com intoxicações, principalmente. Eu acho que a questão da rinite e tudo mais, das alergias é importante, mas também das intoxicações que essas queimadas podem prejudicar também. Tá bom? Parabéns. Projeto continua em discussão. Quero falar daqui mesmo, parabenizar a vereadora Maria Amélia pelo projeto e dizer o seguinte, é muito bacana quando você vê um projeto desse que visa a conscientização para poder combater a queimada no município de Jacarei. E seria bom também que os órgãos competentes, eles pudessem não só esperar, vereadora, chegar ao mês de junho para poder executar ações que venham combater essa situação. Sabemos que tem um tempo de estiagem, tudo, mas, infelizmente, infelizmente, em Jacarei estamos enfrentando uma situação muito difícil. Que este projeto ele possa realmente ser atendido não só no mês de junho, porque nós temos tido problema em vários bairros da cidade, onde as pessoas queimam papéis no quintal, elas limpam, faz a queimada lá e sobe aquela fumaça, o vizinho estende roupa no varal, de repente, aquele monte de fumaça, monte de resto de, que fala fuligem, que gruda na roupa do vizinho e o vizinho tem que tirar e lavar de novo, lavar a roupa de novo, é absurdo isso. eu estava lá no prédio que eu moro e daqui a pouco veio uma fumaça subindo, falei, não, não é possível, vamos ligar agora para ver isso aí que está acontecendo no Parque de Santo Antônio, dentro da casa da pessoa no fundo do quintal, queimando o resto de mato seco, gente, aquele fedor de mato seco, não sei nem como a pessoa aguenta ficar dentro da casa dela, se na nossa casa, nós já não estamos aguentando, imagina ela no quintal dela, misericórdia, é absurdo, é um absurdo, isso não deveria existir a qualquer tempo, não só no mês de conscientização, muito bacana a vereadora colocar um mês de conscientização, é muito legal, mas eu acho que isso o poder público tem que ver urgentemente, tem que ter uma ação mais conjunta, prefeitura, prefeitura tem que chegar, ver com a defesa civil, chegar na casa da pessoa ali, ver a situação, gente, porque é uma situação indelicada, a casa é minha, eu faço o que eu quero, tudo bem, mas o vizinho não tem que sentir o cheiro da fumaça que você colocou no fio que está no teu quintal, o vizinho não tem que sentir o cheiro de mato queimado que está no teu quintal, é tua casa, é o teu particular, mas tem que respeitar o particular também das pessoas, então, eu acho que nós temos que fazer uma ação mais concreta em outros meses também, é muito importante o projeto da vereadora Maria Amélia e fazer, vereadora, já começar já essas ações, já antes também, porque isso é muito importante, poder público já começar a fazer essa lição de casa, porque temos lei, temos lei já para isso, que a vereadora colocou uma lei, nós temos lei para isso já, e aqui essa lei vem só para conscientizar a respeito da lei que já foi votada, que é a lei da vereadora, agora vem uma lei de conscientização, tem que se conscientizar que a pessoa não pode fazer isso, poxa, é complicado, você está dentro do teu carro, está dentro do teu carro, tomando o teu refrigerante, ou a pessoa que bebe uma outra bebida aí, acabou de beber, ela joga pela janela, joga pela janela, acabou de comer o bombom, ou comendo alguma coisa, joga pela janela, quando entope os bueiros, fala assim, ah, isso aí que é culpado, é o vereador, é o prefeito, não, que é o culpado, é a pessoa que jogou pela janela também, então todos nós temos que ser conscientes das nossas ações, quero parabenizar a vereadora e dizer que eu sou a favor até que se faça a vereadora, depois do meio de junho aí também, é uma conscientização permanente para que as pessoas elas possam não fazer isso, porque queimada é terrível, prejudique muito. projeto continua em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 1. Emenda 1. Ficam suprimidos o artigo 4º e 5º do projeto de lei empígafe, procedendo-se então adequada numeração dos artigos posteriores. Vereadora Maria Amélia. Emenda número 1 está em votação, os vereadores que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 1 aprovada. Emenda número 2. 1. O artigo primeiro do presente projeto de lei passará a tercine de redação. Artigo primeiro fica instituído no município de Jacarei a semana municipal de conscientização, prevenção e combate à prática de queimadas urbanas nos termos do artigo 205 e 225 da Constituição Federal da Lei Federal número 979.795 de 27 de abril de 1999 Lei da Educação Ambiental Lei Federal número 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 Lei de Crimes Ambientais e da Lei Municipal número 6.229 barra 2018 de 18 de outubro de 2018 institui Política Municipal de Educação Ambiental e Programa Municipal de Educação Ambiental no município de Jacarei e da outras providências. 2. O parágrafo segundo do artigo primeiro do presente projeto de lei passará até a seguinte redação parágrafo segundo o evento se realizará anualmente na segunda semana do mês de maio vereadora Maria Amélia emenda número 2 está em votação os vereadores que forem contrário por favor se manifestem levantando os braços emenda número 2 aprovado peço favor 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 como vota vereador doutor rodrigo solomão quero novamente parabenizar a vereadora Maria Amélia a gente são dados oficiais a gente vê que o número de queimadas no nosso município tem aumentado em 2020 foram 70 queimadas em 2021 81 81 queimadas por isso a importância dessa lei para regulamentar as ações do poder público favor favor Angélio Timóteo favor 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 como vota o vereador Roninha favor favor como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade favor favor como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua favor favor como vota o vereador Abner favor favor como vota o vereador Dudi parabéns vereadora Maria Amélia o meu voto é favor favor como vota o vereador Edgar Sasaki favor 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 projeto de autoria da vereadora Maria Amélia assunto institui a semana municipal de conscientização e prevenção e combate as práticas de queimadas urbanas e da outras providências o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum voto contra próximo projeto discussão única do PLL número 038 barra 222